Feliz Natal, tudo de bom. Próximo ano novo também. Feliz Natal para a TV Libertas. Feliz Natal, um próximo ano novo. Desenvolvimento do Natal. Feliz Natal. Que Deus abençoe, que todo mundo se realize aquilo que tiver necessitado. Muita paz, muita saúde para todos aqui em Pouso Alegre. Feliz Natal para todos os Pouso Alegrenses, principalmente a minha família toda. Feliz Natal. Feliz Natal.